E chegou a hora de falar da previsão do tempo e essa semana teremos todas as situações climáticas aqui em Translagoas, viu? Sol, chuva e frio, é isso mesmo. Segundo o Centro de Previsões Climáticas, os termômetros podem registrar mínima de 12 graus e máxima de 37 graus nesta semana. Mas vamos por partes? Bora dar uma olhadinha lá fora para saber como é que está o tempo hoje aqui em Translagoas. Olha só, imagens aí do nosso repórter cinematográfico Max Silva. Hoje a mínima aqui em Translagoas foi de 20 graus e a máxima será de 34 graus. Céu aberto, né? Manhã aí um pouco quente já porque o solzão já amanheceu estralando. Quem estava em Translagoas no final de semana sabe muito bem que o sábado parecia que ia cair o mundo em chuva, né? Choveu em algumas áreas de Translagoas, não na cidade toda, mas o tempo ficou nublado. Já no domingo estava exatamente assim. Céu aberto, sem nuvens e muito calor. Então olha só, gente, em Translagoas a semana ficará assim então. Até quarta-feira o calor predomina na nossa cidade, registrando máxima de 37 graus. Na quinta-feira tem previsão de chuva e a mínima será de 15 graus. E na sexta-feira o sol aparece, mas com mínima de 12 graus. Ou seja, tira casaco, bota casaco, pega os cobertores, cuida da saúde, porque com esse tempo fica complicado, viu? É, tem que tomar todos os cuidados. E agora a gente vai conferir aqui no painel as temperaturas de calor para amanhã aqui em Translagoas e nas nossas cidades da região leste. Olha só, Translagoas mínima de 21 graus e máxima de 35. Brasilândia mínima de 20 graus e máxima de 35 graus. Água clara mínima de 20, máxima de 35 também. E olha só, a parecida do tabuado, por lá mínima de 21, máxima de 35. Paranaíba igualzinho, mínima de 21, máxima de 35. Inocência um pouco diferente, mínima de 22 graus e máxima de 35 graus. E a Defesa Civil, gente, reforçou que nessa semana será de tempo seco, clima com altas temperaturas. Então vamos conferir um trecho do vídeo que o coordenador João Luiz mandou para a gente. Bom dia, meus amigos. Aqui é o João Luiz, coordenador da Defesa Civil de Translagoas, nessa manhã do dia 11 de setembro de 2023, passando aí para trazer as informações sobre o clima nesta semana. A previsão é que essa semana nós teremos um clima quente e seco, ok? Devido a um sistema de alta pressão que está sobre nós nesses dias. Então vamos nos hidratar bem, vamos tomar cuidado com atividades físicas nos horários mais quentes do dia e vamos evitar a todo custo as queimadas. Ontem aqui na região do Alto da Boa Vista, nós tivemos um incêndio de grandes proporções em uma área de mata aqui, que causou muitos transtornos para todos os moradores. Vamos nos cuidar, vamos respeitar o próximo, ok? Fiquem com Deus, uma semana abençoada a todos. Grande abraço. Fica aí o alerta, então, do nosso coordenador João Luiz.